Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia, se você é novo por aqui já se inscreva, deixa um like. Isso é muito importante, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e passa a oferecer para outras pessoas. Gostaria de fazer um agradecimento à inscrita, à Bruna Cerqueira, que fez a sugestão do caso de hoje. Então, meu, muito obrigada. E vamos lá para o caso indicado? O caso de hoje é sobre Juan Corona. Juan Valerio Corona nasceu em 7 de fevereiro de 1934 em uma pequena comunidade rural chamada San Antonio de los Moros, que fica na cidade de Aitlán, em Jalisco, no México. Ele era filho de Sebastián Valerio e de Cândida Corona. O seu pai, o Sebastián, ele já havia se casado anteriormente e ele havia tido três filhos desse casamento anterior. Dentre eles, o Corona. A comunidade rural que eles moravam ficava a cerca de 12 quilômetros de Aitlán. Então, era uma comunidade bem isolada. E desde muito cedo, o Juan, ele trabalhava ali na comunidade rural ajudando os pais, porque eles sempre diziam a eles que eles deveriam trabalhar e ajudar dentro de casa. Eles não tinham um estilo de vida muito confortável, eles moravam ali naquela comunidade. E praticamente, eles viviam de tudo aquilo que eles plantavam e eles colhiam. Em 1944, José, na atividade Corona San Antonio, que era o meio-irmão e meio-irmão mais velho do Juan, ele se mudou para os Estados Unidos e ele se estabeleceu em especial uma pequena cidade chamada Yuba City, numa região ali chamada de Marysville. Ele foi para aquela área porque havia tido um grande recrutamento de pessoas para a Segunda Guerra, então era um local que tinha uma grande quantidade de emprego. E essa era uma área que estava se estabelecendo muito bem no século XIX. É sabido que ali houve uma grande corrida de ouro, um grande garimpo de ouro. Então, havia se desenvolvido ali uma cidade, era uma cidade desenvolvida até certo ponto, mas contava com grandes áreas rurais. Então, havia uma grande quantidade de emprego, o que chamou a atenção de vários imigrantes mexicanos. E o irmão, o meio-irmão mais velho do Juan, ele mudou para o local. Depois que ele se estabeleceu nos Estados Unidos, ele ainda manteve contato com a família no México e ele sempre falava sobre a grande quantidade de emprego que havia lá e a possibilidade, de repente, de perseguir o sonho americano, indo morar nos Estados Unidos. Em 1950, o Juan, ele estava com 16 anos, ele estava no ensino médio, mas a sua família não era o tipo de família que tinha dinheiro, como eu contei para vocês. Eles plantavam para comer, ele queria, claro, de repente, experimentar coisas novas. E naquela idade, aos 16 anos, ele atravessou a fronteira do México, dos Estados Unidos. Ele foi para a região de Sacramento, onde ele trabalhou inicialmente colhendo cenouras e melões. Logo em seguida, ele conseguiu ir para a região onde o irmão estava morando. E isso foi importante para ele, porque ele era um jovem rapaz, ele era menor de idade ainda. Então, ele teria o apoio do irmão e o irmão também o ajudaria a arrumar emprego ali, uma vez que ele já conhecia várias pessoas e ele estava já estabelecido. Em maio de 1953, Juan Corona estava já adaptado ali à região metropolitana de Marysville, onde ele morava próximo do seu irmão. Ele já tinha vários empregos, ele já tinha ali fazendeiros que sempre contratavam o serviço dele. É sabido que ele era um rapaz muito trabalhador e muito querido pelos seus empregadores. Ele não era o tipo de pessoa que ficava fazendo hora ou ficava fazendo preguiça. Às vezes, eles contratavam e pagavam por dia, então, eles queriam que... Os fazendeiros queriam que as pessoas que eles contratassem fizessem jus ao dia que eles pagavam pelo trabalho. E eles sabiam que o Corona era um rapaz que nunca ficava fazendo hora e ele era muito trabalhador. Em outubro, em 25 de outubro, ele resolveu se casar. Na verdade, ele começou um relacionamento com uma moça latina chamada Gabriela Hermissolo. E eles estavam num relacionamento, eles estavam se conhecendo, mas os pais da Gabriela não queriam que ela continuasse se encontrando com ele sem um compromisso sério. A gente tá falando da década de 50, então, meio que a pedido deles, o Juan Corona e a Gabriela, eles se casaram em outubro. Mas esse casamento não deu muito certo, pelo que tudo indica, porque apenas três meses depois que eles se casaram oficialmente, eles terminaram esse casamento e não há relatos do motivo exato por que isso aconteceu. E cada um, então, foi seguir a sua vida e o Juan Corona, ele continuou trabalhando ali na região e ele continuou seguindo ali, persistindo, né, tentando buscar o seu sonho americano de onde ia se casar, ter uma bela casa, ter lindos filhos e uma estabilidade financeira. Em 1955, tudo parecia correr bem. O Juan Corona, ele tava trabalhando, ele tava ali seguindo a sua vida. O seu irmão José Natividade, ele também tava ali persistindo em busca dos seus objetivos. E ele tava juntando dinheiro porque ele tinha o planejamento de um dia, ter o seu próprio negócio, fazer os seus próprios horários. Isso era uma coisa que ele queria muito e ele tava desejando muito por isso. Mas, em dezembro de 1955, houve grandes tempestades na região da Califórnia. Quem conhece ali aquela área sabe que tem grandes tempestades. E naquele ano específico teve grandes chuvas e essas chuvas acabaram inundando rios que passavam ali pro Yuba City, que era o rio de Yuba e o Rio Father. Então, esses rios, eles acabaram inundando e eles acabaram rompendo os diques. Fazendo com que a cidade de Yuba City, em especial ali a área de Marysville, fosse completamente inundada. E fala-se hoje, né, que cerca de 38 pessoas morreu naquela tragédia. E policiais e bombeiros falam que, na época, eles resgataram mais de 500 a 600 pessoas. Muitas das pessoas que morreram ali eram imigrantes mexicanos, como eu disse pra vocês. Como houve ali a Segunda Guerra, houve uma grande quantidade de empregos naquela área, o que atraiu muitos imigrantes. Então, grande parte dessas pessoas que perderam as suas vidas eram de imigrantes. E o Juan ainda estava estabelecido ali naquela área de Marysville, então ele ficou muito abalado com tudo aquilo que aconteceu. Foi uma grande tragédia. Ele já tinha um grande pânico de água, ele não sabia nadar. Mas ele saiu bem disso, seu irmão também sobreviveu a essa grande tragédia. Mas isso pareceu ter um grande choque sobre a vida do Juan. E eu vou contar um pouco sobre isso pra vocês. A região de Marysville, que era onde o Juan e o seu irmão na atividade morava, teve que ser completamente evacuada. Todos que passaram por aquilo sentiu que foi um grande trauma em suas vidas, mas eles tinham que seguir em frente. Mas na atividade ele começou a notar algum comportamento estranho no Juan Corona. Ele estava o tempo todo meio que delirando, com pensamentos desconexos. E ele ficava falando o tempo todo que ele via as pessoas que haviam morrido ali naquela área o tempo todo. Na verdade, ele acreditava que estava todo mundo morto, que todo mundo ali era assombrações. Então, seu irmão ficou muito preocupado com isso. E algumas semanas depois que tudo aquilo aconteceu, em 17 de janeiro de 1956, o José na atividade acabou internando no Hospital Psiquiátrico de Aldona, Califórnia. E o Corona, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Em três meses que o Juan Corona esteve internado, ele passou por 23 tratamentos de eletrochoque. E na época, acreditava que esse era o melhor tipo de tratamento para quem apresentasse o quadro de esquizofrenia paranoica. Depois que ele passou por todos esses tratamentos, os médicos que cuidavam do quadro dele disseram que ele estava recuperado, que ele era uma pessoa pacífica e que ele poderia seguir a sua vida normalmente. Mas assim que ele saiu do hospital, né, é claro que ele não era um imigrante legal. Então, ele foi deportado novamente para o México e ele teve que retornar para o lar da família. Mas ele não queria morar no México, ele sabia o quanto era bacana morar nos Estados Unidos. De certa forma, ele tinha feito a sua vida ali, infelizmente, toda aquela tragédia havia levado tudo. Havia tudo ido para o água abaixo, literalmente. Mas ele decidiu que ele iria retornar e dessa vez ele retornou legalmente. E novamente, ele teve o apoio do irmão dele, o José Natividade, que estava legal ali nos Estados Unidos. E conseguiu o ajudar novamente para esse retorno. Então, em 1959, Juan Corona estava de volta aos Estados Unidos, novamente na região de Yuga Seire. Mas os seus amigos e pessoas próximas, inclusive os familiares com quem ele conviveu lá no México no tempo em que ele ficou lá deportado, fala que ele não parecia estar exatamente bem. Ele ficava reclamando muito que ele não se sentia pleno realmente. Na verdade, ele sentia muitas dores de cabeça e ele sempre falava com relação ao fato de estar sentindo algum tipo de mal-estar. Mas o Juan Corona, ele não se deixou abater, ele queria seguir a sua vida em frente, ele queria se estabelecer. Em 1960, ele acabou conhecendo uma moça, que é a Gloria Moreno. Ele se apaixonou por ela, ela era uma jovem latina que estava ali na área também, tentando refazer a vida, né, construir alguma coisa. Eles tinham afinidades, então eles decidiram que iriam se casar. Não demorou muito para que a família crescesse e os dois acabaram tendo quatro filhas. Porém, o que se sabe é que por volta de 1962, a Gloria fala que o casamento começou a mudar um pouco, porque ela realmente começou a notar vários momentos em que o Juan, ele parecia exibir alguma daquelas características notáveis de quem tem esquizofrenia paranoica. Há alguns momentos ele era muito violento, depois ele alternava entre estar muito violento e agressivo, e depois somou uma pessoa pacífica, mas ela tentou levar aquilo numa boa, ela estava tendo uma gravidez atrás da outra, ela achou que de repente ele só estava tentando lidar com aquilo da melhor maneira possível, de repente ele sentia que poderia ser muito, mas a vida seguiu. Em 1962 também ele começou a ter um emprego um pouco diferente do que ele fazia antes, porque ele trabalhava em algumas propriedades colhendo ou plantando determinados tipos de alimentos, mas ele passou a recrutar algumas pessoas. O que que acontece? Ele passou muitos anos trabalhando ali, colhendo, e ele acabou juntando um dinheiro, e parece que também que o irmão dele, José Natividade, acabou incentivando a comprar um caminhão, e em vez de oferecer a mão de obra dele, ir lá colher alguma coisa, recrutar pessoas, imigrantes que chegavam ali na região de Uba City, para levar até os fazendeiros que estavam sempre precisando de mão de obra. Então ele comprou esse caminhão, ele ficava andando ali para a cidade, perguntando quem precisava de emprego, e claro, quem era imigrante sempre chegava ali, estava meio perdido, e como tinha muitas fazendas, tinha muitas colheitas a serem feitas, ele acabava recrutando essas pessoas e levando até os fazendeiros para fazer o trabalho, e depois trazia de volta até a cidade. Ele ficou muito conhecido por fazer esse tipo de trabalho, e ele acabou ganhando a confiança de vários fazendeiros que iam até a procura dele, pedindo que ele conseguisse determinada quantidade de pessoas, para fazer um determinado tipo de trabalho. E de certa forma, além de levar essas pessoas, ele também ficava ali olhando o trabalho que essas pessoas faziam, então de certa forma acabava tirando um pouco do peso desses fazendeiros, que não precisavam se preocupar, pois eles sabiam que as pessoas que eram trazidas pelo Juan Corona, eram pessoas que iam fazer o trabalho muito bem feito, porque as pessoas falam que ele era muito incisivo com esses trabalhadores, e gostava que o trabalho fosse muito bem executado, porque na verdade o nome dele estava em risco ali em toda aquela questão. E no final da década de 60, o Juan parecia não ter muito o que reclamar, ele estava se dando muito bem naquele projeto que ele havia vinculado, então de certa forma ele estava conseguindo manter a sua família, se manter, e de certa forma ter um certo padrão de vida, que ele sabia obviamente que ele não teria conseguido se ele tivesse continuado no México. Mas infelizmente em março de 1970, aquele quadro que ele tinha de esquizofrenia, novamente voltou a atacar e ele teve que ser internado novamente. Mas desta vez foi uma internação mais rápida, ele ficou cerca de um mês ali, depois que foi dito que ele estava bem, que ele poderia seguir o seu caminho, ele saiu dali e continuou trabalhando. Mais um episódio aconteceu em 25 de maio de 1970, no café chamado Café Guadalajara, que era do irmão do Juan Corona, que era o José Natividade. O José Natividade, como eu disse pra vocês, como todos os imigrantes que vão pros Estados Unidos, eles querem construir algo pra si, eles querem fazer o seu próprio futuro, e ele conseguiu fazer isso, ele juntou uma determinada quantidade de dinheiro, e ele acabou tendo o seu próprio negócio, que era esse café que ficava no centro de Marysville, ali em Yuba City. Então ele estava vendo a sua vida, parecia tudo certo, até que nesse dia um rapaz chamado José Romero Raia, de 20 anos, foi atacado no banheiro ali daquele café, e quando eles foram ver, ele estava caindo ali no chão, ele estava praticamente desfigurado, alguém a viu atacado com o tacão. O Natividade não sabia quem tinha feito aquilo, então imediatamente ele ligou pra polícia para que procedimentos fossem feitos, e também aquele rapaz, ele fosse socorrido. Os policiais ao chegarem, eles quiseram tomar nota de tudo, saber quem eram as pessoas que estavam ali naquele café naquele dia, o Juan Corona, ele estava ali naquele dia, assim como várias outras pessoas, eles perguntaram se alguém tinha visto alguma coisa, se tinha alguma testemunha do que havia acontecido dentro daquele banheiro, mas ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, ninguém parecia ter visto o que aconteceu ali, com aquele rapaz. Depois que esse rapaz se recuperou, ele contou que um cara tentou se aproximar dele, beijá-lo, tentar ter alguma coisa com ele, mas ele se negou, e esse cara então saiu e depois voltou com um facão e começou a atacá-lo. Mas quando perguntavam pra ele, se ele conhecia essa pessoa, quem poderia ser, ele disse que não sabia, que não se lembrava, ele estava em estado de choque ainda, ele não conseguia nem sequer fazer um retrato falado de como era aquela pessoa. É claro que todos que estavam naquele café, aquele dia eram suspeitos, mas a polícia parece não ter dado muita atenção pra isso, e acontece que esse episódio acabou não sendo vinculado a ninguém. Entretanto, esse rapaz, ele acabou processando o café do Natividade, e ele acabou ganhando na justiça, ele deveria receber o equivalente a 250 mil dólares, pelo que aconteceu ali. É claro, durante o ligamento, os advogados alegaram que aquele local não era seguro, que qualquer pessoa poderia ser atacada ali, e ninguém faria nada, então, é claro, ele receberia uma indenização. Só que o José Natividade, o irmão do Juan, quando recebeu aquilo, ele falou, ah, claro, eu vou pagar essa indenização, é uma dívida que eu tenho, e ele começou a colocar aquele café à venda. E ele falou que estava vendendo café, porque ele precisava pagar a indenização, e ele também estava vendendo a sua casa e outras propriedades que ele tinha, porque tudo isso seria para pagar aquela dívida que ele precisava quitar. Só que quando ele vendeu todos esses bens, em vez de pagar essa indenização, ele saiu dos Estados Unidos e voltou para o México, sem sequer dar um centavo para aquele rapaz que deveria receber aquele dinheiro. E em junho de 1970, o Juan, ele teve novamente uma crise, e a sua esposa, sua família decidiu que deveriam levá-lo novamente ao hospital psiquiátrico, para que ele pudesse receber o tratamento. Dessa vez, ele sentiu que ele não conseguiria levar a vida como uma pessoa comum, e foi quando, então, ele pegou vários relatórios de médicos e terapeutas com quem ele havia se consultado naquele período no hospital. E, lógico, ele já tinha um grande histórico considerável com relação àquele quadro que ele tinha, e ele resolveu, então, recorrer ao governo dos Estados Unidos. Cabe lembrar, nessa época, ele já era legal, ele teria todos os direitos que um cidadão dos Estados Unidos tem, e uma pessoa que tinha o quadro que ele tinha, certamente conseguiria o que a gente chama aqui no Brasil de uma pensão por invalidez, incapacidade, não sei. Ele queria ter esse tipo de pensão do Estado, ele sabia que poderia conseguir isso, só que, infelizmente, o Estado não concedeu essa pensão a ele, então, ele não tinha muito o que fazer, ele tinha que simplesmente seguir a sua vida. As pessoas falam que ele ficou um pouco abalado quando o seu irmão saiu ali da região de Marysville, de Yuba City, e voltou para o México. Algumas pessoas falam que eles eram bem próximos, era como se o próprio natividade fosse um alicerce por Juan, e, de repente, depois que ele saiu dali, meio que fugido, ele ficou muito sentido com aquilo, e, por isso, novamente, ele teve uma outra crise. Mas há também relatos de pessoas que falam que eles também tinham muitas brigas entre eles, pareciam que eles não se entendiam por algum motivo. No dia 19 de maio de 1971, como eu disse, aquela área de Yuba City tinha grandes fazendas, grandes áreas agrícolas. Um fazendeiro japonês chamado Goro Kahihiro, ele foi até a sua propriedade, ele estava andando ali por seu mar de pêssegos, havia vários trabalhadores naquele dia ali no local, porque eles estavam colhendo esses pêssegos. Ele começou a andar ali entre as ruas daquelas plantações, e ele percebeu que tinha um buraco muito grande ali em determinado local. Ele chamou alguns daqueles trabalhadores, que eram trabalhadores contratados pelo Juan Corona, e ele perguntou a eles se alguém deles tinha feito aquele buraco, para que servia aquele buraco, e nenhum deles soube dizer por que aquele buraco estava ali. Eles disseram que nenhum deles tinha feito, ele só ficou pensando que seria aquilo. Então, ele continuou fazendo seus trabalhos ali, mas no final do dia, ele retornou para aquela área, ele queria ver aquele buraco novamente, e quando ele chegou ali próximo, ele viu que aquele buraco estava tampado, então alguém foi ali e deixou algo ali naquela região. Ele ficou um pouco assustado, desde o princípio ele achou que podia ter alguma coisa estranha, com relação àquele fato daquele buraco estar ali, e ele resolveu chamar alguns policiais, para fazer uma verificação. Inicialmente, ele achou que alguém poderia estar escondendo alguma coisa roubada em sua propriedade. De repente, a pessoa tinha feito buraco, e estava escondendo alguma coisa que havia roubado de algo ou alguém, ou de alguma fazenda ao lado, e estava escondendo ali. Então, poderia se tratar de um crime, e por isso que ele não mexeu, e ele chamou os policiais. O xerife do condado de Sutter, ele foi até o local com alguns oficiais, e quando eles chegaram ali, ele foi informado por aquele fazendeiro sobre as desconfianças dele. Então, imediatamente, eles começaram a cavar aquela terra que estava praticamente fresca ali. Alguém poderia ter acabado de tampar aquele buraco realmente. E quando eles começaram a cavar, eles tiveram uma terrível surpresa. Eles acabaram encontrando um corpo de um homem branco, magro, de meia idade. E esse homem era um andarilho, ali da região de Yuga City, chamado Kent Water. Quando eles fizeram essa descoberta, eles ficaram horrorizados. Alguém tirou a vida daquela pessoa, e simplesmente o enterrou ali. Eles mais ou menos sabiam qual era o episódio em que aquele corpo poderia ter sido enterrado ali, segundo aquele fazendeiro, que chamou aqueles oficiais. E eles começaram a dar uma olhada naquele corpo pra ver se eles encontravam algumas evidências. A primeira coisa que eles encontraram é que junto ao corpo tinha uma revista de cunho homossexual. Então, eles pensaram que poderia ser um crime ligado a relações íntimas forçadas. O que fizeram eles de repente pensar que aquele homem foi atraído pro local, por alguém que queria fazer alguma coisa com ele. De repente, ele se negou a praticar algum tipo de ato. E por isso, ele teve a sua vida retirada. Eles notaram que as suas calças estavam abaixadas. Então, eles acharam que era algo relevante com relação a isso, mas eles não fizeram as investigações da forma como deveria ser feito. O que sabemos é que os policiais, eles deveriam ter pedido ao legista pra olhar com mais cuidado pra aquele corpo. Pra ver se realmente havia tido um ato íntimo forçado ou não. Uma forma deles descartar ou não se aquilo poderia ter acontecido. Outra coisa que eles viram no local é que tinha pegadas, na verdade eram marcas de pneu de caminhão. Então, eles tinham essa amostra e eles poderiam comparar de alguém que fosse um suspeito. Além disso, eles perceberam que aquele homem tinha várias lacerações que poderiam ter sido ocorridas com relação ao facão tivesse sido usado contra ele e parecia meio que em forma de represália. De repente, ele estava de costas pra pessoa que o agrediu. Mas, novamente, os peritos, eles não conseguiram confirmar nada disso porque nada dessas verificações, elas foram meticulosamente feitas da forma como deveriam ser feitas. E, na verdade, naquele momento, eles levantaram aquelas suposições e nada de muito rígido com relação às investigações foi feito. Eles simplesmente acharam que era um crime relacionado ao fato dele ser homossexual e como ele era uma pessoa, um morador de rua que estava sempre ali na região de Uba City e um parque que tinha ali na área que sempre era local onde pessoas que não tinham lugar pra morar, que eram sem tetos, moravam, eles sabiam que esse homem era um andarilho que ficava ali naquele parque. Então, de repente, eles não deram muita importância na investigação com relação àquela pessoa porque, de repente, eles acharam que não tinha a menor importância. Entretanto, cinco dias depois, no dia 24 de maio, em uma fazenda que ficava ali próxima àquela área daquele pomar de pêssego, uma área que ficava cerca de 800 metros exatamente na fazenda de um outro homem chamado Suliva, eles encontraram uma outra cova. Novamente, quando eles foram chamados, eles cavaram o local, eles encontraram um segundo corpo que tinham marcas semelhantes a que foram feitas no primeiro corpo que eles encontraram na fazenda do japonês. Então, eles pensaram que aquilo estava ficando um pouco sinistro demais e que aquilo tinha alguma relação com o outro. Eles, então, começaram a andar ali naquela área e eles perceberam que havia mais três covas. Esse segundo corpo que foi encontrado na fazenda do Suliva, ele pertencia a Michael Framing, que também era um andarilho, era uma pessoa que morava na rua, era um sem-teto. Então, eles começaram a pensar quem eram aquelas pessoas, por que alguém estava tirando a vida daquelas pessoas e, novamente, ele também estava com as calças abaixadas, o que os levaram a supor que, novamente, aquela pessoa poderia ter sofrido um ato íntimo forçado. E, agora, eles teriam um grande trabalho, eles teriam que vasculhar toda aquela área. Eles queriam fazer isso, mas, nesse dia, exatamente, teve uma grande tempestade, uma tempestade torrencial. Eles tiveram que parar os trabalhos, eles ficaram isolando o local ali, mas eles retornaram somente um no outro dia para fazer as escavações e ver o que eles poderiam encontrar ali. No dia seguinte, retornando ao local, eles escavaram aqueles três buracos, eles encontraram três corpos. E eram de andarilhos de ruas, pessoas alcoólicas, outras pessoas que praticamente não tinham família, não tinha ninguém por eles. E eles também acabaram encontrando alguns recibos de um mercado que era de compras de carne e estava no nome de Juan Corona. Mas isso não era o suficiente para acusar alguém, até porque aquelas pessoas, elas poderiam ter com a fundo aqueles recibos por algum motivo, de repente, poderiam ter ganhado aquilo e ter pego aquele recibo. Eles não tinham o suficiente para chegar para o Juan Corona e perguntar, e aí, o que aconteceu? Foi você que fez isso? Então, antes disso, eles continuaram vasculhando a área e só naquela área eles encontraram mais seis corpos enterrados ali, todos eles com a mesma característica, com as calças abaixadas, com golpes de um facão e um deles estava atingido por uma bala de alguma arma e eles queriam saber, né, porque o que tinha acontecido com aquelas pessoas, porque que elas tinham suas vidas retiradas, tinha alguma coisa sinistra por trás de tudo aquilo e era isso que eles queriam saber. Vários detetives de várias áreas ali da Califórnia foram chamadas para ir até o local, peritos de outras regiões foram chamadas para ajudar nos trabalhos, porque eles tinham agora uma grande quantidade de área para verificar, tinham vários corpos que precisavam ser verificados, todas aquelas características, eles precisavam mapear tudo aquilo. Então, é claro, né, a região de Uva City, o departamento de polícia dali não estava preparado para lidar com o caso daquela magnitude e, claro, né, as pessoas começaram a ficar sabendo do que tinha acontecido ali, o que eles estavam encontrando, as pessoas estavam ficando curiosas, muito delas também acabaram oferecendo ajuda para ir procurar, para andar para aquelas áreas para ver se eles encontravam alguma coisa. Muitos deles eram só curiosos, mas muitos queriam ajudar e a polícia, ela sabia que ela precisava de toda a ajuda necessária, porque eles sabiam que eles estavam de frente com algo que até então eles nem poderiam imaginar que alguém poderia fazer aquilo. É claro, o Juan, ele foi um suspeito em potencial desde o princípio, desde o momento em que eles encontraram aqueles recibos com o nome dele que estava, inclusive, no bolso de algumas calças de algumas pessoas que foram encontradas, mas como eu disse, não era uma evidência, não servia exatamente para acusá-lo, mas eles queriam saber mais sobre ele e quando eles começaram a conversar com algumas pessoas, eles ficaram sabendo que ele era a pessoa que recrutava pessoas imigrantes para trabalhar ali naqueles pomares, então algumas dessas pessoas também falaram que o viram conversando com alguns desses homens e depois disso, nunca mais eles viram aqueles homens, então de certa forma ele poderia estar ligado ao que aconteceu. Mais de 20 corpos foram encontrados e aquela pequena cidade de Uvasi chamou a atenção do mundo todo, vários jornalistas começaram a se locomover ali para a área para saber o que aconteceu, cabe lembrar que isso era 1970 antes dos grandes casos de serial killers serem conhecidos, então nada daquilo havia sido visto até aquele momento e todo mundo estava muito curioso para saber e se perguntando o que realmente aconteceu ali naquela localidade. O detetive responsável pelo caso disse que a perícia afirmava que aqueles corpos eles foram, aqueles homens, eles tiveram sua vida retirada em um período muito curto de cerca de dois meses porque pelo estado de decomposição daqueles corpos eles puderam perceber que eles tinham de 2 a 48 horas que eles estavam ali enterrados, então era um curto período de tempo. a pessoa que fez aquilo fez num tempo quase que recorde, é como se ela estivesse tirando a vida de pessoa um dia sim, um dia não e aquilo era muito estranho e eles não sabiam realmente o que fazer. Os detetives eles estavam querendo resolver aquele caso logo, eles não queriam que os holofotes de todos os Estados Unidos estivessem sobre eles, eles sentiam que eles estavam sendo sobrecarregados, eles sentiam que eles tinham que dar uma resposta rápida, tanto para o país todo quanto para aquela cidade, para aquela população que estava muito alarmada. Como eu disse, uma pessoa falou que viu o Juan Corona conversando com um daqueles andarilhos oferecendo emprego, é claro que aquele recibo com o nome do Juan, essa pessoa dizendo isso não eram provas circunstanciais, não servia para incriminá-lo, mas diante desses testemunhos eles conseguiram mandado para ir até a casa do Juan e fazer uma verificação. Eles queriam ir até lá ver se eles encontravam alguma coisa, eles sabiam que aqueles homens tiveram as suas vidas retiradas por um facão, um objeto parecido, um deles também tinha uma bala, então eles sabiam que em algum momento uma arma foi utilizada e eles foram então até a casa do Juan para fazer algumas apreensões para ver se eles encontravam alguma coisa e conseguisse fazer alguma apreensão. Quando eles chegaram no local, eles informaram que eles estavam ali para fazer uma verificação porque havia alguns indícios que colocavam ali na mira dos policiais e eles começaram a dar uma olhada em tudo. É claro, a sua esposa, as suas filhas ficaram assustadas no momento que viram aqueles policiais chegando ali, a sua esposa não acreditava que o seu marido pudesse fazer aquilo, por mais que ela dissesse que em algum momento ele era irritado, que ele era agressivo, que ele tinha alguns problemas devido ao quadro psiquiátrico que ele tinha, mas nada daquilo justificasse que ele fizesse aquilo com aquelas pessoas, que ele tirasse a vida de alguém. Mas os policiais, eles estavam ali simplesmente fazendo o seu trabalho e eles começaram a olhar tudo. Até que eles encontraram alguns racões, eles encontraram também algumas varas, eles olharam o caminhão dele e viram que tinha ali também uma determinada quantidade de sangue que estava ali no carpete daquele caminhão, então eles pensaram que era importante eles pegarem aquilo para fazer verificações e eles aprenderam outros materiais. Além disso, eles foram até a fazenda Sullivan, onde ele tinha um escritório, eles sabiam disso. Chegando lá, eles também encontraram uma arma e eles aprenderam, pois eles queriam verificar se era o mesmo calibre da bala que eles encontraram em uma das vítimas. Os policiais aprenderam também um letterbook que era um livro contábil que o Juan ele sempre usava. Naquele livro tinha vários nomes de pessoas que ele contratava, ele sempre contratava imigrantes, pessoas que tinham green card, ele falava que não queria ter algum problema com relação a isso ou dar algum problema com relação ao fazendeiro que o contratava, pois de repente estava contratando uma pessoa que era ilegal, isso não seria bem visto. Então, nesses livros tinha vários nomes e tinham datas que eram referentes nas datas em que a pessoa trabalhava e para depois de certa forma ele repassar o dinheiro para essas pessoas referente aos dias de trabalho. Quando a polícia aprendeu aquele livro eles acharam que era uma grande pista e eles poderiam verificar se as pessoas que eles haviam encontrado, as vítimas, tinham um nome ali naquele caderno. Como eu disse para vocês, como a polícia encontrou sobre a custódia dele, aquele facão, tinha aquele livro, tinha aquela quantidade de sangue no caminhão dele. Além disso, ele tinha um caminhão que era um modelo semelhante ao que deveria ter a marca do caminhão que foi visto lá no local onde as vítimas foram encontradas. Então, na noite de 26 de maio de 1971, ele foi preso. Os policiais olharam com atenção aquele livro contável e verificaram que dos 34 nomes que tinham ali, 7 pertenciam a vítimas que haviam sido encontradas naquelas circunstâncias. Mesmo depois que ele foi preso, os trabalhos continuaram, os policiais continuaram andando ali na área tanto do Pomar onde foi encontrado o primeiro corpo depois na outra regiões e áreas circundantes porque eles achavam que eles iriam encontrar mais corpos na área. Eles usaram também um helicóptero que segundo eles tinha infravermelho ajudaria a localizar corpos naquela área. Mas a gente está falando de 1971 essa tecnologia ainda não era muito desenvolvida então eu não sei exatamente como isso foi útil naquela época. Algumas especialistas falam que ajudou muito pouco na verdade foi mais para dar um boom no caso. Eles queriam dizer que eles estavam fazendo tudo que estava ao alcance que eles estavam usando o último tipo de tecnologia só que naquela época não tinha acesso às coisas que temos hoje então o trabalho era muito mais difícil. na verdade o que eles fizeram foram ficar cavando os locais que eles achavam que poderia ter alguma coisa eles ficavam ali com peneiras peneirando várias áreas para ver se encontrava alguns restos mortais e foi realmente um trabalho muito árduo para os detetives especialistas daquela época. No dia 4 de julho eles deram aquele trabalho de buscas como encerrado eles haviam encontrado mais de 20 corpos apenas 3 deles não eram de estrangeiros todos os outros eram de estrangeiros eles estavam recebendo também uma grande quantidade de pessoas na delegacia que estavam à procura de pessoas desaparecidas eram entes queridos pessoas que eles sabiam que estavam morando na região mas que não tinham muito contato e de repente agora eles queriam saber se um desses entes queridos familiares teria sido vítima do Juan Coru o Juan ele estava ali sob custódia os policiais tentaram falar com ele mas ele ficava negando dizendo que ele não tinha feito nada daquilo e os policiais começaram também investigar a vida pregressa deles pois eles queriam saber quem era aquele homem e o que ele fazia ali na área o que poderia ter feito o que poderia ter ocasionado o fato dele ter feito aquilo com aquelas pessoas então eles queriam saber um pouco sobre a história dele foi quando eles ficaram sabendo sobre o histórico psicológico que ele tinha com relação a vida pessoal o Juan era aparentemente uma pessoa normal ele era um cliente devoto é sabido que ele estava com a família tanto a esposa e as filhas todos os domingos na igreja ele tinha os amigos ali ele participava de todas aquelas celebrações e ele era uma pessoa aparentemente normal algumas pessoas que trabalhavam para ele falavam que às vezes ele era um pouco agressivo um pouco incisivo demais com relação a questão do trabalho mas é até tolerante com relação a isso porque de repente ele sempre ficava chamando atenção porque ele queria que o trabalho fosse executado mas algumas pessoas falaram com relação a isso que às vezes ele era um pouco incisivo demais mas houve também testemunho de pessoas que trabalhavam para ele que ficavam falando também que ele ficava vagando ali na área daqueles pomares mas também a gente pensa será que ele não ficava vagando ali para verificar o trabalho ou de repente ele ficava vagando ali porque ele estava procurando o melhor local onde ele deveria esconder os corpos de suas vítimas os policiais sabendo de tudo isso é claro eles fizeram ali um grande relatório eles queriam levar a maior quantidade de fatos e informações possíveis para a promotoria eles queriam ter um caso sólido para acusá-lo e levá-lo a julgamento mas esse caso ele é complicado em alguns quesitos por exemplo a gente sabe eu disse que naquela época as análises florentes não eram tão desenvolvidas quanto as análises que são feitas hoje em dia não foi possível coletar um DNA de dentro daqueles corpos devido ao estado de decomposição em que eles foram encontrados então aquele fato deles poderem ter sido ou não ter tido uma relação íntima forçada não poderia se falar de fato até porque não havia um material coletado de dentro deles eles também não conseguiram fazer esse tipo de verificação olhando para o corpo então na verdade tudo aquilo seria uma suposição além disso o sangue encontrado no carpete do caminhão do Juan não era compatível com nenhum das vítimas na verdade pertencia a um dos trabalhadores que havia sido contratado e havia se machucado durante ali o dia de trabalho e esse trabalhador ele foi chamado ele contou que realmente ele se machucou e o sangue era compatível com esse trabalhador então não poderia se dizer que pertencia a uma das vítimas quando eles analisaram aquela hacha de madeira que eles encontraram e aquelas facas e facões eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de sangue muito menos algo que era compatível com os corpos encontrados então nada daquilo de fato ligava o Juan ao que havia acontecido na verdade a única coisa que ligava o nome dele a tudo aquilo era aquele recibo que eles encontraram em algum daqueles homens que foram encontrados que tinha o nome do Juan mas isso não era uma prova de fato era apenas algo circunstancial que poderia ser algo que indicava alguma coisa mas não existia uma prova forense que fortalecia o que eles estavam dizendo que ele realmente havia feito aquilo até porque ele não confessou em nenhum momento e ele negava e a sua família também dizia que ele não havia feito aquilo esse caso ele se torna ainda mais interessante porque na época estava acontecendo alguns movimentos e o caso do Corona vai ser relacionado a um desses movimentos que estavam acontecendo ali na Califórnia eu vou chegar lá daqui a pouco então os detetives querendo dar uma solução rápida eles acreditavam que o Juan ele tinha rastreado aquelas pessoas no período de dois meses de acordo com o estágio da composição dos corpos que eles haviam encontrado mas eles queriam saber o porquê ele tinha feito aquilo qual teria sido o gatilho para ele atacar aquelas pessoas que eram moradores de rua muito deles eram imigrantes que não tinha green card que estavam ali ilegalmente será que ele sentia raiva de estar respirando o mesmo ar que aquelas pessoas de repente ele havia se esforçado tanto para chegar no local onde ele havia chegado e ele sentia raiva daquelas pessoas será que ele tinha preconceito porque algum deles eram homossexuais e ele não gostava desse tipo de pessoa algumas pessoas falam que ele não gostava de pessoas homossexuais porque o irmão dele era e ele não gostava desse tipo de coisa ele falava algo mais ou menos nesse sentido então o que realmente aconteceu por que ele havia feito aquilo de repente em 1969 ele era um pai de família tinha quatro filhas tinha uma vida pacata ele estava se dando bem no emprego que ele tinha ele era respeitado pelos fazendeiros ali da área procurado por muito deles e de repente em 1970 ele passou a ser o serial killer mais prolífico dos Estados Unidos e eles queriam saber por que mas naquele momento eles não conseguiam entender e eles claro né pra levar até a questão do julgamento eles pensaram que poderia estar relacionado ao fato da questão psicológica que ele tinha do quadro de esquizofrenia que ele já havia apresentado várias vezes durante a sua vida em 1971 o Juan ele foi levado a julgamento e esse julgamento ele foi muito longo confuso e controverso e foi na década de 70 que era puro caos ali nos Estados Unidos várias coisas estavam acontecendo no momento foi na mesma época do julgamento do Juan que também aconteceu o julgamento do Charles Manson também estava tendo outros crimes acontecendo ali as pessoas queriam resposta para aqueles crimes estava acontecendo o crime do zodíaco que é um crime que até hoje não foi solucionado ninguém sabe quem é a pessoa que fez aquilo tinha outros crimes como o da zebra então tipo havia uma grande informação com relação a tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo pessoas falando sobre vítimas pessoas não sabiam diferenciar quem era a vítima de quem se era a vítima do caso da zebra se era a vítima do zodíaco ou a vítima do Juan Corona e estava acontecendo também vários movimentos chicanos em toda a Califórnia o movimento chicano ele é conhecido pelo fato de vários cidadãos norte-americanos que eram imigrantes do México eles estavam reivindicando as melhores condições de vida estavam querendo combater o racismo estrutural eles falavam sobre o fato deles não serem tratados como cidadãos norte-americanos que haviam nascido de fato nos Estados Unidos e apesar deles muitos deles serem legalizados ter green card eles não tinham os mesmos benefícios de um cidadão natural e eles queriam combater isso esse racismo estrutural eles queriam ter o mesmo poder de voz poder reivindicar as mesmas coisas e foi quando eles também acabaram se envolvendo no julgamento do Juan eles falavam que o Juan ele estava sendo julgado especificamente porque ele era um imigrante mexicano e que naquela época em que ele foi feito várias investigações com relação a ele mesmo que as provas florenses dizendo que não tinha nada de fato ligando a tudo aquilo mesmo o Juan negando eles o levaram ao julgamento porque eles estavam sendo de certa forma racistas com ele o que de fato se sabe é que na época em que essas investigações foram feitas nunca houve um outro suspeito o suspeito sempre foi o Juan e as pessoas alegam que os detetives na época eles só queriam dar uma solução rápida ao caso eles não queriam ver os seus nomes nos holofotes eles não queriam que aquela cidade o nome deles estivesse envolvido em uma investigação daquele tipo então quanto mais rápido eles descobrissem quem fez aquilo mais rápido as pessoas iriam esquecer eles e mais rápido eles poderiam voltar a sua vida pacata e tranquila que é o que eles tinham ali antes de tudo aquilo acontecer então esse movimento acabou entrando no caso eles fizeram vários movimentos e eles acabavam defendendo o Juan com cartazes levantando esses cartazes dizendo que ele não estava tendo um julgamento justo e que ele estava sofrendo injustiça justamente pelo fato dele ser um latino de origem mexicano cabe ressaltar também que antes do julgamento de fato aconteceu o Juan ele ficou doente ele começou a reclamar de muitas dores no peito questões de mal estar ele teve dois ataques cardíacos o que fez com que esse julgamento ele fosse postergado um pouco mais esse julgamento iniciou o Juan ele tinha um advogado que era o Roy Van der Heel e ele tinha falado que eles iriam levar para a questão do julgamento toda a questão do histórico que ele tinha dos 23 tratamentos de eletrochoque que ele tinha feito além de todas as internações que com relação àquele quadro psiquiátrico que ele apresentava então seria um julgamento relacionado à questão mental e a defesa iria mais ou menos por esse lado falar sobre a capacidade ou não dele ele não era uma pessoa mentalmente estável de repente as coisas poderiam ter se enrolado em decorrência daquilo e ele também o Juan ele nunca confessou que tinha feito aquilo então eles iriam alegar que ele tinha todo esse quadro que eles tentariam então tirar toda a questão da pena de morte alguma coisa do tipo e também bater de frente com relação todas as provas que os detetives haviam apresentado porque o Roy acreditava que aquelas provas não eram consistentes e não eram adequadas para dizer que o Juan na verdade ele era o responsável por tudo aquilo no entanto em 14 de junho o Juan ele foi tirado do posto de advogado do Juan Corona e um outro homem apareceu que é o Richard Rock na verdade esse é um advogado ele era muito famoso ali na época ele era um grande fanfarrão na verdade especialistas falam sobre isso ele procurou a família do Corona e o próprio Juan Corona falando que se eles dessem a ele os direitos autorais com relação a história da vida dele se ele pudesse vender e ficar com aquilo ele defendia o Juan ele tinha mais nome que o antigo advogado então eles achou que seria uma boa que ele o defendesse durante aquele julgamento mas eu acho que não poderia ter sido uma escolha pior ele resolveu decidir todos os psiquiatras que foram contratados antes para alegar inocência com relação a questões mentais do Juan ele disse que simplesmente durante o julgamento ele iria declarar a inocência e era isso pronto e acabou e a gente sabe que as coisas não funcionam muito bem assim ele gostava muito de aparecer de dar entrevista de falar sobre o caso mas quando aquele julgamento começou a acontecer e as coisas começaram a acontecer não parecia que o Juan realmente estava tendo um julgamento justo ele estava sendo julgado ali como uma pessoa comum e ele tinha várias questões com relação ao quadro psicológico dele que de repente poderia ter influenciado muitas atitudes que ele tomou e quando o advogado falou sobre o fato dele ser inocente ele disse que não tinha como o Juan ter feito aquilo pois no período que aquilo aconteceu ele estava machucado ele estava com o pé danificado e não tinha como ele ter carregado aqueles corpos ter feito aqueles buracos e ter os enterrados naqueles pomares então não era ele então ele começou a levar aquele julgamento para um caminho muito complicado e realmente quando a gente olha para os fatos a gente percebe que talvez o Juan ele realmente ou ele ou a família dele eu não sei muito bem quem teve essa ideia de trocar o advogado talvez não tenha feito a coisa mais assertiva naquele momento como eu disse o movimento chicano ele estava envolvido no caso ele estava ali fora dos tribunais gritando levantando aqueles cartazes inclusive é o fato de um irmão do Juan Corona que é o Pedro Corona ele ter dado uma entrevista ele estava fazendo parte daquele movimento e ele estava dizendo que o irmão dele não estava tendo um julgamento justo que ele e algumas outras pessoas haviam vindo do México para participar do julgamento para ver tudo aquilo e eles foram impedidos pelo juiz de assistir aquele julgamento e ele não achava aquela atitude bacana uma vez que familiares podem assistir o julgamento porque que eles foram impedidos e realmente sempre os familiares dos réus estão ali presentes eles assistem o julgamento e eles foram impedidos de assistir aquele julgamento então eles acabaram dando mais voz ao movimento chicano falando sobre o fato de um imigrante mexicano que era o Juan Corona ele está sendo julgado e ele não está tendo julgamento justo e ele está ali sozinho porque nem sequer a família poderia estar ao lado dele e esse julgamento ele foi longo complicado justamente pelo fato também de durante o julgamento não havia provas forenses tudo que eles haviam coletado e eles haviam tentado ligar o Juan de certa forma aquilo não havia dado nenhum efeito não tinha aquele sangue encontrado não era de nenhuma das vítimas a marca dos pneus não era do caminhão do Juan além disso a única coisa que eles conseguiram ligar de fato foi o fato daquele livro conter sete nomes de vítimas que eles haviam encontrado e aquele recibo que tinha o nome do Corona junto ali dos corpos e aí né claro eles começaram a alegar os advogados também se aqueles recibos não haviam sido jogados ali ou levados por aquelas vítimas porque em algum momento eles haviam recebido aquilo do próprio Juan haviam ganhado então foi junto com o recibo ou se alguém jogou aqueles recibos ali pra incriminar o Juan de tudo aquilo que havia acontecido então foi muito difícil mas a promotoria ela estava certa de que ele era o culpado e de que ele tinha feito aquilo novamente em nenhum momento ele confessou ele falou que tinha feito tudo aquilo e o seu advogado né quando foi contratado de certa forma falou que ia alegar a inocência dele mas ele também não fez o trabalho que deveria ser feito especialistas analisando hoje em dia eles falam sobre o quanto aqueles policiais e os detetives responsáveis por aquele caso eles foram irresponsáveis em determinados pontos porque eles levaram aquele caso a julgamento com aquelas provas que eram muito circunstanciais aquele caso ele se tornou extremamente midiático de repente o que eu disse eles queriam ter uma resposta rápida e eles fizeram tudo aquilo mas eles não queriam sujar o nome deles o nome do departamento deles e acabou que eles conseguiram né levá-lo ao julgamento e ele foi considerado culpado de ter feito tudo aquilo de ter feito todas aquelas vítimas e ele só não pegou pena de morte naquela época porque ela havia sido abolida no mesmo tempo em que estava acontecendo aquele julgamento porque se houvesse né a pena de morte ele com certeza ele teria pego essa essa pena e na verdade em vez disso ele acabou pegando 25 penas né com relação àquelas 25 fatos dele ter tirado a vida daquelas pessoas seriam 25 penas consecutivas ele ficaria preso em prisão perpétua ele nunca mais poderia sair da prisão e ele não estaria elegível para pedir liberdade condicional então Juan ele deveria responder né aquelas 25 penas por ter tirado a vida daquelas pessoas o julgamento dele finalizou em 18 de janeiro de 1973 em dezembro de 1973 ele estava na prisão de Córcoran e ele acabou sofrendo um atentado parece que um dos detentos ali atacou ele com um facão ele levou mais de 30 golpes e ele acabou perdendo um do seu olho que era o olho direito então ele acabou perdendo a visão do olho e segundo relatos que contam não tem como ter certeza com relação a isso algumas pessoas falam que na verdade ele se envolveu numa confusão porque ele estava dando em cima de um dos detentos ali que tinha um outro parceiro esse parceiro ficou irritado e resolveu atacá-lo mas ele sobreviveu ele ficou bem ele apenas teve algumas sequelas e perdeu a visão do olho direito na verdade ele acabou perdendo o olho direito e ele continuou cumprindo a sua pena e ele sempre alegava inocência em 1974 ele se divorciou da sua esposa ela acabou se separando dele e o que a gente sabe é que as filhas dele acabou trocando o sobrenome porque seria muito difícil pra ela seguir a sua vida carregando aquele sobrenome é um caso que ficou muito conhecido nos Estados Unidos ele foi considerado o primeiro grande serial killer ele foi acusado de ter tirado a vida de mais de 20 pessoas de cerca de 25 pessoas então antes ele acabou fazendo histórico muito antes dos grandes seriais killers que a gente conhece hoje em dia em 1978 o novo grupo de advogados acabou assumindo o caso do Juan Corona e eles alegaram que ele não teve um julgamento justo lá em 1971 e que agora eles queriam que ele tivesse um novo julgamento então eles foram até um tribunal de apelação e eles acabaram cancelando aquele julgamento inicial que o Juan teve ele não saiu da prisão ele continuou preso mas ele teria direito a um novo julgamento que foi marcado então pra 1978 durante esse novo julgamento esses outros advogados alegaram que ele não tinha uma boa condição psiquiatra ele tinha um quadro muito sério e que na verdade ele não tinha feito aquilo eles falaram com relação as provas tudo o que foi coletado que o que eles tinham de fato contra ele era circunstancial e que na verdade não foi ele que cometeu aqueles crimes porque ele não era homossexual quem era homossexual era o José na atividade e realmente algumas pessoas falam que ele era e por isso ele e o Juan Corona eles não se davam bem na verdade é difícil saber sobre isso porque algumas pessoas falam que eles se davam bem outras dizem que não falei isso um pouco no começo do vídeo mas outras pessoas falam que o Juan ele tinha preconceito com relação a isso então de repente ele tinha cometido aquele crime porque o irmão dele era um homossexual ele não compactuava com aquilo e ele não queria esse tipo de pessoa perto dele e por isso ele cometeu aqueles crimes os advogados foram por outro lado eles disseram que na verdade quem era homossexual era o José na atividade então ele tinha atraído aquelas pessoas e tinha tirado a vida delas e por isso elas pareciam ter tido um ato íntimo forçado por isso que as calças delas estavam abaixadas só que novamente na época em que aqueles corpos foram encontrados devido ao estado de decomposição devido a não ter nenhuma amostra de DNA para se comparar não tinha como saber sobre isso e a promotoria também fez o trabalho dela eles analisaram e viram que na verdade na atividade ele não estava mais na região ali de Yuba City quando todos aqueles crimes aconteceram porque como eu disse para vocês ele foi embora dos Estados Unidos quando ele foi reivindicado a pagar aquela indenização então ele foi embora e nunca mais voltou porque senão ele teria que pagar aquele dinheiro e ele não queria fazer isso e ele teve uma vida lá no México ele nunca se envolveu em nada do fato então ele não tinha feito aquilo então era realmente o Juan Corona quem havia cometido aqueles crimes então apesar dessa tentativa dele de tirar a culpa de cima do Juan e colocar em cima do irmão dele que na época desse julgamento já havia também falecido não deu muito certo e novamente o Juan ele foi condenado a 25 penas consecutivas por ter tirado a vida daqueles 25 homens a promotoria novamente fez uma linha do tempo que pode ter acontecido inclusive eles acham que aquele ataque que houve no café Guadalajara que era do José na atividade quem fez aquilo na verdade deveria ter sido o Juan na verdade ele estava apenas treinando para os crimes que ele iria cometer depois então eles acham que o Juan ele ia até um parque que ficava em frente a esse bar que era do irmão dele que ficava ali várias pessoas sem teto sem emprego e ele atraia essas pessoas com a promessa de que daria um emprego que eles teriam uma vida melhor ele levava essas pessoas para um lugar isolado ele as atacava e de certo ele poderia ter as atacado fazendo com elas um ato íntimo forçado e por isso elas foram encontradas enterradas com as calças abaixadas então esse é um caso midiático as pessoas sabiam sobre o histórico do Juan sobre a questão do julgamento dele ele novamente ele teve outros jurados ali e novamente eles o consideraram culpado mas até hoje alguns especialistas inclusive alguns detetives o cabareiro ele fala muito sobre isso que quando olha para trás para esse caso ele tem várias perguntas se ele tivesse sido detetive do caso talvez ele teria ido para o outro lado talvez ele nem teria né junto com seus colegas levado o Juan a julgamento porque quando eles olham para as provas elas parecem realmente circunstanciais o que realmente eles tinham que o ligavam o caso era aquele livro que ele colocava o nome das pessoas que trabalhava para ele e era aqueles recibos que estavam nas covas e nos bolsos das calças daqueles homens que de fato não ligava aquilo e as provas né com relação como os corpos foram conduzidos a perícia como foi feita é possível ver que houve vários erros eles deveriam ter verificado várias outras coisas e aquela lugar né deveria ter outras pessoas suspeitas porque o suspeito inicial sempre foi o Juan Corona porque desde o princípio foi ele e ele foi levado ao julgamento e ninguém mais foi investigado então algumas pessoas se perguntam se realmente ele fez tudo aquilo ele negou até o máximo que ele pôde ele sempre falou que ele era inocente que ele não tinha feito aquilo mas durante seu julgamento é sabido que uma pessoa que trabalhava no consulado do México foi até o julgamento e disse que durante a entrevista que ele fez com ele ele disse que sim ele havia tirado a vida daquelas pessoas mas quem poderia condenar um homem no estado dele ele não poderia ser julgado como uma pessoa normal segundo as palavras do próprio Juan então é como se ele estivesse dizendo sim foi eu mas vocês não podem me julgar eu tenho problemas mentais e eu não posso ser medido com a mesma régua que de outras pessoas só que seu advogado também falou que na verdade ele não falou exatamente assim como esse trabalhador do consulado disse que ele havia dito e ele continuou negando em 2011 parece que numa audiência de liberdade condicional ele havia confessado que sim foi ele que fez aquilo mas ao mesmo tempo aquela audiência estava acontecendo porque ele tinha vários laudos que mostrava a incapacidade dele de pensar coerentemente com relação às coisas ele estava tendo sérios problemas com relação a questões mentais mesmo é sabido que tem vários médicos e psiquiatras que falavam sobre o fato dele estar realmente com um determinado grau de insanidade mental ele não está sabendo exatamente o que ele está falando então é difícil você levar em consideração o fato dele ter declarado isso no momento em que ele estava já no estado que ele já estava sendo completamente tomado pelo quadro psicológico que ele tinha o Juan nunca conseguiu liberdade condicional e durante seus últimos anos na prisão ele realmente sofreu de um quadro de demência muito forte e ele acabou falecendo em março de 2019 aos 85 anos de idade na prisão de Córcora bom esse é o caso sobre o Juan Corona ele é bem confuso quando a gente olha as entrevistas todos os documentários que falam um pouco sobre o caso é um caso bastante antigo algumas pessoas falam sobre isso que de repente ele não cometeu aquele crime mas ele foi levado ao julgamento porque ele era um chicano justamente na época em que estava tendo o movimento chicano e que falava sobre a questão do racismo como as pessoas que vinham que tinham origem latinas elas eram tratadas nos Estados Unidos o seu irmão Pedro Corona durante aquele julgamento falou muito sobre isso que ele não estava tendo um julgamento justo e que ele não estava sendo tratado como as pessoas que cometiam crimes e eram levadas ao julgamento pessoas que eram naturais nos Estados Unidos ele como era um mexicano ele estava sendo tratado diferente e a sua família também até hoje eles falam sobre isso não sei muito sobre a família do Juan Corona quem são eles onde eles estão quem são as filhas dele mas é sabido que na época que tudo aconteceu como esse caso ele foi midiático elas acabaram trocando de nome tentando desvincular um pouco porque a imprensa realmente não deu sossego na época eles só desvincularam desse caso deixaram de falar porque como eu disse para vocês na década de 70 logo depois começou a acontecer uma outra infinidade de casos começaram a aparecer vários seriários killers então meio que de certa forma a imprensa acabou sendo desviado para outros assuntos e ele acabou tendo aquele segundo julgamento mas também acabou não adiantando em nada tem um especialista que fala que o segundo julgamento dele na verdade foi uma réplica do primeiro até porque as pessoas já tinham uma ideia muito definida de quem era ele talvez por isso os jurados não tenham olhado com muita cautela ter pensado um pouco sobre tudo que foi levado no primeiro a questão das provas o que o ligava realmente além disso havia alguns testemunhas que falavam que ele era uma pessoa preconceituosa ou que algumas pessoas falam também que ele não ele tinha preconceito mas ele também era homossexual ele se sentia atraído por outros homens e que naquele dia no café do irmão dele ele tentou beijar aquele rapaz e ele acabou sendo rejeitado por ele e por isso ele ficou bravo e acabou atacando tem pessoas que dizem que na verdade quem atacou aquele rapaz não foi o Juan Corona foi o José Natividade porque ele era conhecidamente declarado homossexual então ele tentou ter uma investida com relação àquele moço e ele o atacou depois disso então assim há muitas coisas há muita confusão em todas as informações é difícil saber exatamente o que aconteceu então é isso ele foi julgado ele foi condenado ele morreu na prisão e de certa forma ele pagou por esses crimes e me diz vocês o que vocês acham vocês acham que ele realmente foi o culpado que ele fez tudo aquilo que foi em decorrência da doença que ele tinha foi em decorrência porque ele era homossexual mas era casado não tinha coragem de se assumir de repente fez aquilo com aquelas pessoas ou foi alguma outra pessoa que nunca foi descoberta ele foi somente um bode expiatório ele acabou sendo envolvido em tudo isso me conta o que vocês acham me conta o que vocês gostaram do caso de hoje e eu espero vocês na próxima semana e até lá tchau tchau